A polícia confirma mortes. Reportagem aí do Vinícius Rangel de Vitória. Duas escolas então foram alvo de atiradores na manhã de hoje em Aracruz, no Espírito Santo e de acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, há confirmação de mortes e também de feridos nas duas unidades de ensino, o número ainda não foi divulgado. De acordo com os relatos de testemunhas, criminosos armados invadiram a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Bite e o Centro Educacional Praia de Coqueiral, por volta das 10 horas da manhã, os atiradores chegaram com roupas camufladas e encapuzados. Os tiros foram ouvidos por vizinhos dessas duas escolas. O delegado titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais, o Leandro Esperandio, confirmou esses ataques e pediu ajuda da população para encontrar os autores do crime. Ele disse o seguinte, dia difícil para a gente aqui em Aracruz, infelizmente um caso triste, as polícias já estão cientes e estamos com todo o efetivo das polícias militares e civis trabalhando, mas o importante é se tiver alguém que tenha, que consiga informações ou câmeras que possam nos ajudar e aí ele pede que ligue para 181 ou 190, é a hora de nos juntarmos e corrermos atrás disso para solucionarmos esse crime. Foi o que disse Esperandio. Bom, a Polícia Civil, Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros também e outros órgãos atuam no atendimento das vítimas e diligências para localizar esses suspeitos. A gente também tem o vídeo aqui, a gente consegue colocar, vou ver se a nossa produção consegue colocar para a gente acompanhar aqui um trecho. É um trechinho bem curtinho, né, talvez da polícia entrando aí em uma dessas unidades, a gente tem aí o pronunciamento do governador do Espírito Santo, ele publicou nas redes sociais com sentimento de pesar e muita tristeza, estou acompanhando de perto a apuração da invasão nas escolas Primo Bit e Darwin, Aracruz. Todas as nossas forças de segurança estão empenhadas. Determinei o deslocamento dos secretários de segurança e educação para acompanhar os trabalhos. Essas são as informações que a gente tem de momento, ainda não se sabe, né, quantas mortes, quantos feridos, né, são crianças, enfim, trabalhadores também, né, professores que trabalham aí nessas unidades de ensino. Tem nem o que dizer, né, é muito triste, lamentável a gente ver uma situação dessa acontecendo nessas escolas.